Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o André Mello, você tá na NIN POIKA DOJO e esse é mais um vídeo do nosso quadro RING NO DOJO onde a gente faz análises técnicas dos principais combates da atualidade no vídeo de hoje a gente vai analisar a luta de BAM BAM e POPÓ pelo Fight Music Show que aconteceu no sábado dia 24 de fevereiro de 2024 essa luta, se é que dá pra chamar luta, ela gerou aí um fenômeno na internet com os maiores números de transmissões, como o próprio BAM BAM disse é o maior evento que o país vai ter do século e se bobear de todos os tempos só que, ironicamente, a maior luta que o Brasil presenciou é uma das mais rápidas, uma das menores, se é que dá pra chamar de luta eu, particularmente, vejo mais como um massacre do que como uma luta porque pra ter uma luta, um lado tem que bater e o outro lado também, né? e o que a gente viu aqui foi um lado batendo, o outro lado apanhando e apanhando muito aí você deve estar se perguntando pô, o cara vai querer analisar uma luta de 36 segundos? calma, vamos com calma eu quero mostrar pra você quais foram os erros que o BAM BAM cometeu quais foram as posturas que ele tentou colocar e quais foram os principais ataques e como esses ataques se desenvolveram pra gente poder chegar no consenso do porquê que essa luta durou só 36 segundos aqui no canal eu fiz análise técnica de todos os outros combates do Fight Music Show, do 1 até esse agora, que é o quarto, né? então se você estiver curioso pra ver a minha análise técnica dessas lutas no final do vídeo vai aparecer as janelinhas lá e eu vou colocar aqui embaixo também na descrição o link pra você dar uma olhadinha lá e aí se você curtir, eu peço pra você se inscrever no canal pra continuar acompanhando aqui o desenvolvimento dessa série que a gente tem ao longo de todos os eventos de combate também faço análise também de algumas lutas UFC caso você não esteja familiarizado com o nosso canal beleza? beleza! acho que eu já falei demais vamos pular essa parte agora e partir pra análise vamos pro vídeo já deixa o like no começo do vídeo e se inscreve no canal, tá ouvindo? se não fizer isso vou ficar bolado vamos lá o juiz autorizou o combate o Popó vem pra cima muito calmo muito tranquilo o Popó já começa partindo pra cima dele de forma rápida já nessa distância aqui já com a guarda levantada então isso aqui já é um sinal de que ele já estava nervoso ansioso, estava com medo e ele realmente estava acreditando que ele ia fazer a luta do mamão ali ele ia chegar ia correr pra cima do bambam e dar um soco no bambam tá? isso aqui a gente pode entender é o seguinte como ele nunca entrou num ringue pra fazer uma luta e a primeira luta que esse cara entra no ringue é num local num estádio gigantesco com sei lá quantas pessoas cabem aqui dentro mas vamos colocar aí que tem umas 400, 500 pessoas ali com milhões de pessoas assistindo pela televisão imagina o nível de ansiedade do bambam, cara eu vi ele falando nos stories que estava calmo calmo é o cacete esse cara devia estar extremamente nervoso já o popó não isso aqui é um café da tarde pra ele e tá super acostumado então a gente vê um bambam desesperado indo pra cima do popó há uma distância muito grande você vê que ele levanta a guarda dele ele chega a dar uns pulinhos de tão nervoso que ele tá isso aqui já demonstra a imaturidade total que ele tem e vou te falar eu acho que o bambam deve ter feito muito pouco no sparring, cara sparring é o termo utilizado pra treino de luta mesmo, né não sei nem se o Wallace chegou a fazer sparring com esse cara mas se fez o Wallace, que é o treinador dele pegou muito leve, cara ele não tá acostumado a lutar ele não tem ideia realmente de como se comportar ele tentou encurtar a gente vê uma base super sólida tranquila, uma mão à frente pra medir a distância ter certeza do raio de ataque então ele tá aqui a curta distância, né se ele esticar um pouco mais a mão ele vai ter a longa distância então isso se chama marcação de espaço o que é a marcação de espaço? você, aqui no caso, obviamente uma mão ele deixou já na guarda ali pra um caso de entrar um cruzado ali de longe por conta da envergadura do bambam o bambam tem um braço muito longo então ele calculou ali vou segurar aqui a minha guarda pro caso ele avança você vê que ele já tava num avanço, né e a mãozinha pra frente aqui a média distância é pra saber até onde tá a proximidade entre eles e se ele esticar o braço ele acerta então a gente tem um raio de ação ali onde o bambam onde o popó consegue controlar esse raio de ação sabendo que aqui já é o ponto crítico esticando o braço é o ponto onde ele acertaria né e você vê que é o bambam quem vai pra cima no desespero com uma guarda super uma base super aberta e curiosamente a base de abertura total aqui na defesa ele vai pra frente uma simples movimentação do popó ele recua e de novo ele levanta a guarda a uma longa distância é quando você tá acostumado a fazer sparring você tá acostumado a lutar você entende uma coisa que é muito básica são os três estágios que você vai ter de níveis defensivos você tem quando o seu oponente tá a uma distância muito longa a sua guarda fica um pouco mais baixa porque não tem sentido você manter a sua guarda alta sendo que o seu oponente não vai conseguir chegar tão rápido no seu ataque então você tem uma distância boa você tá com a guarda baixa quando o seu oponente chega mais ou menos a uma distância média você já levanta o macho a mão pra linha de queixo mais ou menos e quando o cara tá muito próximo aí você fecha aqui em cima e nessa distância aqui ele já tá na guarda máxima mais alta possível e já indo pra trás então realmente ele tava temendo muito o popó aqui imagino que ele deve ter absorvido muito os conselhos que a internet inteira disse pra ele no sentido de bater de encontro então ele realmente imaginou que o popó viesse pra cima dele e que ele bateria de encontro então por isso a guarda alta achando que o bomba que o popó ia entrar muito rápido nele ele avançou lançou o que era pra ser um cruzado ele lançou um direto jogando o peso e a perna pra frente aqui a gente já viu uma abertura absurda de guarda porque ele foi tão precipitado que ele bateu numa distância onde ele sequer calculou a distância que tava do próprio braço dele pro bambam pro popó né então aqui a gente já vê um ataque que foi totalmente inútil e uma baixa absurda na defesa dele e o popó simplesmente tenta lançar o ataque como ele também não tava numa distância muito boa ele não acerta e aí o bambam surpreendentemente teve um reflexo muito rápido aqui que eu achei interessante ele tá pulando tá nervoso já levantou novamente a guarda aqui a gente vê a diferença da experiência olha a guarda do popó baixa tranquila porque sabe que tá uma distância muito grande e olha o nervosismo que faz com que ele aumente ali a guarda dele nessa distância absurda ele novamente se projeta pra frente e ele se projeta pra frente e abaixa a guarda o interessante seria você fazer justamente o contrário quando você recua você abaixa a guarda quando você avança você levanta a guarda e ele faz o contrário ele avança e abaixa a guarda por que que isso acontece? quando você é iniciante dentro de um esporte de combate uma arte marcial o seu cérebro ainda não acostumou cara com uma coisa que a gente chama de memória muscular que é o seguinte quando você treina 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 o seu corpo começa a ter uma espécie de memória onde você instintivamente sabe que se você avançar o seu braço vai se proteger então você não pensa mais com o tempo você vai se locomovendo e o seu corpo vai se mexendo à medida do processo de repetição que você faz e como o Bamba é inexperiente e provavelmente esse cara deve ter feito aí uns 30 sparrings no máximo em 9 meses que significa praticamente zero no ponto de vista da necessidade que ele teria para enfrentar um popor para enfrentar um bêbado na rua ele teria que ter pelo menos uns 300 sparrings para enfrentar um popor ele teria que viver fazendo sparrings o tempo todo mas enfim o corpo dele não está acostumado com essa movimentação então ele projeta o peso dele para frente que é aquele impulso que a gente tem para ir para um local que é natural que você faça o seu eixo se deslocomover para frente você se locomove para frente e o seu corpo impulsiona através das pernas então nesse caso na maioria das vezes que você vai correr por exemplo você dá aquela empinada para frente seus braços abaixo e é isso aqui que aconteceu a guarda dele abaixou o popor observou a guarda abaixo já fez já avançou começou a encurtar a gente vê uma coisa que é muito preocupante aqui que é o seguinte quando você faz uma guarda fechada e você não pendula você não se movimenta não movimenta a cabeça você tem uma abertura aqui lembra do chute que o Vitor Belfort levou na cara lá do Lioto Machida e do Anderson Silva qual era o problema ali os dois chutes entraram por linha central porque ele concentrava muito a defesa dele nas laterais mas ele não estava movimentando muito não estava se movimentando então a cabeça dele acaba tendo aquele corredor aquela vala ali onde entrariam os ataques e isso acontece com o Bambam também porque ele movimenta o corpo como um bloco talvez pela falta de experiência mas ele não pendula eu vi alguns vídeos de treino dele que ele pendulava e ele pendulava fazendo aquele exercício onde você coloca uma corda e você vai pendulando e andando e cara a movimentação dele era muito travada e isso acontece também por conta do excesso de músculo ele é um cara pesado demais e isso prejudica muito a velocidade então para você pendular você tem que fazer o exercício até o seu corpo acostumar com o seu próprio peso e você ir pendulando pendulando e isso é uma coisa que leva muito tempo para você pegar vamos lá olha aqui a distância que os dois já estão e curiosamente aquela guarda alta que o Bambam estava no início ele já começou a relaxar um pouco e já está um pouco mais baixo uma coisa que eu acho que é legal de você observar que apesar da guarda dele estar baixa a linha de queixo e aí o Bambam o Popó já percebeu e já vai fazer o ataque é a postura das pernas isso aqui o Bambam pegou legal ele tem o controle do jogo de perna muito bom só que bem posicionado direitinho pezinho ungulado só que infelizmente ele pegou isso mas o nervosismo faz com que ele não consiga manter isso ao longo da constância principalmente quando ele começar a tomar as porradas então vamos lá Popó acertou já o primeiro percebeu encurtou e ele lança e já acerta o primeiro ataque do Bambam aqui o negócio já começou a pegar porque aqui ele entendeu porque o Popó é chamado de mão de pedra a primeira porrada já o pescoço ele não absorve bem e o corpo já vai para trás aqui a partir daqui o Bambam até tentou o Popó até tentou linha de cintura tentou pegar fígado mas o Popó recuou bem rápido aqui já no susto e aí ele levantou um pouco a guarda e ele avançou lateralmente e aí ele tomou o segundo ataque o guarda dele já está baixo ele até tem uma base boa de movimentação para o peso dele está ótimo mas aí tu vê que já é um cara que já está nervoso a guarda dele já não está muito boa e ele está desesperado achando que precisa bater também porque tomou e aí a gente vê o quão a guarda dele já está baixa isso aqui chega a ser engraçado ele começou com a guarda alta uma distância absurda e quando encurta ele abaixa a guarda boa postura aberta isso aqui provavelmente daria a ele uma boa movimentação pendular para trás o Popó tranquilo e aí ele acerta ele abaixa a guarda tira a tensão e acerta um cruzadão que jogou o o Bambam para trás a ponto dele cair ali bom talvez se ele tivesse uma movimentação de pernas circular a medida que você está quando você tem o seu oponente está numa linha se o seu oponente começa a circular você não tem que circular para a mesma posição você tem que circular para a posição contrária da movimentação do seu oponente que aí você consegue ter um controle melhor e não vai ser encurralado quando o teu oponente faz isso e você não se dá conta você acaba parando no córner e aí o que acontece ele leva aquela porrada você vê que ele não consegue realmente absorver a porrada isso aqui é muito falta de sparring mesmo porque é um cara que não está acostumado a tomar porrada na primeira porrada o corpo dele simplesmente perdeu completamente o equilíbrio o Popó ainda foi para frente e aí a gente tem essa cena aqui dele tentando se defender com as pernas e tudo o juiz interreveu para não ter um assassinato aqui curiosamente tem um espírito bizarro aqui parece a freira não sei se vocês estão vendo aquele filme de terror mas beleza vamos sem zoeira vamos continuar aqui aí o Bambam já dá uma tonteadinha não estou bem estou bem dá uma recuada já começa a respirar e aí o Bambam fica desesperado nervoso e tenta a todo custo encurtar para bater e aí você vê que ele abaixou o eixo de gravidade dele o que é bom ele tem uma postura muito aberta para o tamanho de corpo dele isso aqui gera um bom equilíbrio eu acho que isso aqui é um bom resultado do trabalho do Wallace porque ele pegou isso em nove meses tem gente que treina mais de um ano e demora para entender essa base aqui então assim galera o Bambam não é podre não é horrível se você pegar e comparar isso aqui com o Junior Dublê cara o Junior Dublê realmente era horrível comparado com o Bambam não tinha a menor comparação o Junior Dublê se comportou com um cara que está tentando brigar na rua e o Popó está tentando utilizar o conhecimento que ele o Bambam está tentando utilizar o conhecimento que ele aprendeu de boxe só que a guarda dele está muito baixa novamente cara e ele está encurtando distância com a guarda baixa talvez pela falta de inexperiência mesmo até para tentar enxergar ali e ele não está pendulando ele não está se movimentando ele vai para cima do Popó de uma forma muito previsível e aí o Popó lança dois cruzados o Bambam recua em uma velocidade muito boa novamente com cara de noventa e poucos quilos imagino que ele bateu noventa quilos na pesagem mas duvido que ele está lutando com noventa quilos o cara consegue ter um bom reflexo consegue ter um recuo muito bom então assim o Bambam na minha visão se esse cara treinar dois anos ele vai ser um bom lutador se ele treinar cinco anos a gente não tem mais esse tempo mas se ele treinasse cinco anos eu acho que ele faria uma boa luta com o Popó o Popó ainda ganharia mas ele teria uma trocação de boxe se esse cara treinar mais um ano talvez ele até consiga levar uns dois rounds aí com o Popó se o Popó não tiver com ódio no coração mas o que a gente viu aqui foi realmente um cara que evoluiu muito e é um cara rápido para o tamanho dele só que ele não é rápido o suficiente para acompanhar o Popó e aí agora a gente vê um Popó decidido a finalizar depois desses dois cruzados ele vai para frente já ataca e aqui ele já acerta três ataques e aqui a gente já vê no terceiro soco a gente já percebe que não existe mais controle em nenhum tudo que esse cara treinou em nove meses desapareceu da cabeça dele e ele está em pânico e aqui começa o massacre um dois três ele tenta recuar ele tenta contra-atacar o Popó erra esse ataque mas ao mesmo tempo ele perde o equilíbrio ele tenta fugir do córner e aí ele fica num eixo que ele circulou daqui para cá e daqui para cá ele parou o máximo que poderia ter feito recuar está certo o juiz aqui poderia até atrapalhar um pouquinho recuar na diagonal para cá pendular para um dos dois lados respirar e tentar acalmar o coração mas não ele parou ali porque ele está decidido a tentar acertar uma mão nele e aí a gente vê uma progressão absurda muito rápida do Popó um cruzadão ali um cruzado bem aberto e a guarda do Bambam inexistente de novo cara olha como é que já está a inclinação do corpo dele né e aqui ele vai tomar uma acho que pelo ângulo aqui não dá para ver se ele chegou a tomar acho que não mas aqui ele já não consegue mais manter a movimentação e só recuar para trás com a guarda totalmente aberta aqui se ele fizesse um trabalho de pé para fazer uma rotação para cá e recuar talvez até ele tivesse um pouco mais de chance ou nessa posição nessa distância puxar o Clint tentar agarrar ele ali para dar uma pausa mas não ele continua recuando e o Popó agora decidido vai para cima ele cai ele encosta as costas daqui no córner e aqui já toma mais um ataque ele tenta empurrar e novamente a guarda dele baixa de novo cara você vê que ele encurta abaixa um pouco o centro de gravidade dele o que é legal mas aqui a gente vê o pêndulo do Popó de um lado para o outro circulando ele e jogando ele aqui no córner isso aqui é experiência está controlando o tempo todo aonde ele quer que o bambam vai parar ele coloca tentou até dar um cruzado meio aberto uma coisa parecia um tapa de gato ali e depois que ele bateu cadê a postura dele totalmente aberta e a gente vai ver agora e aí começa jogando um diretaço que já acertou tirou completamente o equilíbrio você vê que ele tenta bater de encontro que é o que está na cabeça dele bater de encontro mas ele tomou uma porrada e recuou e tentou jogar o braço ali mas cadê a guarda não existe mais e aí o bambam começou a tomar um monte de porrada aqui totalmente sem guarda esse cruzado deve ter pegado muito ele já deve estar bem tonto foram dois ataques seguidos já não existe mais defesa ele não fechou aqui um cara que tivesse um pouco mais de experiência de sparring levantaria a guarda total fecharia não ia evitar que ele tomasse uns ataques na linha de cintura teria que baixar bastante o eixo de gravidade dele ali para tentar proteger cabeça e tudo tentar dar uma circulada ou agarrar seria o clinch ali que nesse momento aqui eu acredito que o bambam o máximo que ele poderia fazer para evitar o knockdown seria realmente puxar o clinch ali e agarrar o popó e aí não aqui já não existe mais controle aqui já não existe mais defesa ele só está apanhando desesperado e aí o bambam acerta provavelmente aqui no estômago o fígado e aí ele sente muito cai de joelhos e o popó continua e aqui tem uma cena que eu acho muito lamentável cara que é isso aqui esse soco que ele dá na nuca que eu acho bem desnecessário aqui para a gente poder ver de um outro ângulo o cara já estava caído ali já estava totalmente tonto e viu o popó e dar um soco na nuca dele cara eu acho que isso aqui deveria ter deveria ser penalizado o juiz deveria parar deveria ter alguma coisa que impedisse que isso acontecesse ou que houvesse uma penalização para o popó não é a primeira vez que a gente vê um soco na nuca do popó nesses eventos ele também fez isso com o Pelé Landy e cara vale destacar uma coisa que eu acho muito importante o Fight Music Show não é bem um evento de esporte ele é um evento de esporte mas eu acho que o público principal dele é um público em geral ele é um evento principalmente de entretenimento então eu acho que não tinha necessidade do popó dar essa porrada na nuca dele ele sabe que isso não é um golpe permitido dentro do box não foi nada legal e ele está sendo muito censurado mas não faria a menor diferença aqui e pode até ser que o popó tenha feito isso no calor no calor do movimento mesmo ele sai tranquilo ali ele já sabe que o combate acabou aqui a gente vê a expressão de medo é muito curioso ele ter parado com a cabeça e aqui ele já está pensando cara eu vou parar para mim já deu você vê o juiz vem e fala cara você está bem você quer continuar ele está ali de joelhos respirando com dificuldade já muita porrada que ele tomou foram acho que os sete ataques ali está respirando pesado e o juiz está falando cara eu vou abrir contagem você não está bem ele vê que ele está caído e olha o tamanho desse cara se esse cara tivesse experiência de combate boa ele daria um adversário formidável para o popó e ele não consegue simplesmente levantar vira a cabeça para o lado e aí o juiz encerra a luta eu vi o Bambam falando nos stories dele que ele fez isso para preservar a integridade física dele porque ele percebeu que não ia conseguir avançar nesse combate contra o popó então literalmente ele entregou a luta depois desse knockdown ele realmente entregou antes de mais nada vamos lembrar o seguinte Fight Music Show não é um evento oficial de esporte o cara entregar o jogo ali não vai perder um cinturão não vai perder um título não vai perder nada o dinheiro o dinheiro dele está todo na continha dele ali o cara faturou acho que 6 milhões de reais por 36 segundos de porrada e ele é o responsável por esse evento ser gigantesco por ter toda essa repercussão que teve foi o Trash Talk do Bambam então se cara no meu ponto de vista 36 segundos 6 milhões de reais sair dali com dignidade porque isso aqui pra mim você que está em casa que está zoando o Bambam você teria coragem de entrar no ring com sei lá 400, 500 pessoas 600, 1000 pessoas te vendo ali presencialmente gritando U vai morrer U vai morrer sabendo que tu vai ser transmitido para sei lá 10 milhões de pessoas no país sabendo que o resultado do teu combate vai ser questionado por todo mundo na internet você teria coragem tu já entrou num ringue para enfrentar alguém mesmo num ringue pequeno num ringue de academia já entrou já viu como é que é a adrenalina de você entrar ali de sentir uma porrada na cara então assim o Bambam foi um cara extremamente corajoso cara não dá pra zoar o Bambam não dá isso aqui foi o resultado de um cara que é inexperiente mas que mostrou muitos sinais positivos de que aprendeu bastante coisa e eu espero realmente ver esse cara estudar o boxe eu quero muito ver o Bambam se dedicar ao esporte de verdade e cara eu espero muito que ele possa mostrar uma luta onde ele tem desempenho melhor porque velocidade para o tamanho que ele tem ele tem cara isso que me surpreendeu na postura dele aqui beleza o juiz encerrou Popó comemora demais como se fosse final de um campeonato e tá aqui sendo carregado e aqui termina a nossa análise então pessoal é isso aí eu acho que deu pra mostrar que a luta apesar de ter 36 segundos mostrou cidades muito positivas cara de uma evolução do Bambam que tava lutando contra um cara que é tetracampeão mundial na primeira luta dele um estádio lotado uma luta transmitida pra milhões de pessoas que entrou inexperiente entrou nervoso entrou achando que ia chegar e na pressão ia pressionar um cara que é extremamente acostumado a lutar é um cara que provavelmente entrou nos primeiros segundinhos ali entrou com uma guarda muito alta pensando em manter essa guarda alta mas que não tinha memória muscular pra fazer com que o corpo obedecesse ou mantivesse esse padrão de levantar a guarda foi um cara que lutou a guarda o tempo todo abaixando a guarda e toda vez que ele aproximava ele abaixava mais a guarda porque ele não conseguia fazer o controle entre avançar e manter a guarda alta por conta da forma natural que o corpo se movimenta quando a gente vai pra frente e principalmente que não tem treino beleza? se você curtiu esse vídeo deixa aí o seu like se inscreve no canal e assiste as outras análises dos outros combates cara eu acho que você vai gostar se você curtiu isso aqui com certeza você vai gostar novamente muito obrigado a você que já se inscreveu se você faz parte desses 20 mil inscritos muito obrigado mesmo de coração e a gente vai continuar trabalhando aqui essa luta por mais algum tempo produzindo outros conteúdos eu vou provavelmente lançar o próximo vídeo falando sobre essa questão dos adversários de Popó quem pode ser o próximo adversário do Fight Music Show já tem aí uns 3 caras muito grandes que podem de fato ser o adversário ideal pro Popó e eu acho que já tá na hora do Popó encerrar de vez essas lutas com uma última luta de verdade dessa vez um desafio legal que dure mais do que um round uma luta de verdade que mostre o tamanho do que é o Popó porque o Popó com essas lutas com esses combates ele já voltou totalmente a estar relevante na mídia já é um cara que é reconhecido agora por qualquer pessoa qualquer criança qualquer adolescente só que eu acho que ele tem que mostrar de fato o resultado dele em um combate cara de verdade eu gostaria muito de ver um combate dele por exemplo com o Vitor Belfort ou tem uns outros dois caras aí muito grandes que eu também gostaria de ver a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo tá certo obrigado pra você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo em Poikão Rio vamos lá galera esse é o rap da tela de encerramento compartilha o canal se inscreve no canal fecha um like na moral toca o sininho animal chega junto pessoal compartilha esse canal